Passar da validade 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 Desculpa, viu? Desculpa mesmo. Coitado. Acho até que eu peguei um pouco pesado com ele. Nossa, você pegou muito pesado mesmo. A gente não podia ter falado assim com ele. A gente não podia ter falado assim. Mais uma vez, vou comemorar meu aniversário sozinho. Mas eu tenho certeza que no próximo ano vai ser melhor. Parabéns pra você nessa data querida. Aqui eu tô entendendo enganar. Moça, você pode comemorar seu aniversário com você? Isso é sério, moça? Sim. Comigo? Com certeza. Vocês estão brincando ou não? Não. Pode sim. Deixa eu botar aqui pra vocês. Moça, tô nem acreditando que vocês estão parando comemorar comigo. É, a gente viu você aqui tão sozinho, a gente preferiu comemorar com você, né? A gente queria pedir desculpas pelo que disse mais cedo. Moça, é a primeira vez em 15 anos que isso acontece. A primeira vez que eu vou comemorar meu aniversário com amigas. Posso chamar de amigas? Pode sim. Com amigas. Sério mesmo, ué. Eu já bati o parabéns, sabe? Mas vamos repetir, pode repetir? Pode sim, vamos. Epa. Um, dois, três. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Epa, obrigado, obrigado. Vou pedir de novo. Ficou sem peça há 15 anos. Gente, eu não acendi que não tinha fósforo, mas não tem nada, eu acho que serve. Nada, né? Já pedi. Pedir a papai do céu que me tire da rua. Você vai ser abençoado, eu creio. Moça, vocês não vão querer bolo, né? Eu entendo, viu? Não se preocupe. Não, a gente quer. Sério? Sério. Então pode se servir. Pessoal, muito obrigado, viu? Por compartilhar esse momento tão especial comigo. De nada, moça. Se eu tivesse um celular, eu tirava uma foto. Mas olha aqui, vamos tirar para deixar mais cabelo. E se eu tirar foto comigo... Claro. Vamos? Não. Vai, amiga. Moça, por que você está chorando? Moça, ninguém nunca fez isso por mim. Sua vida vai mudar, eu tenho certeza. Já mudou, moça. Olha o presente que eu ganhei no meu aniversário. Isso é muito especial. Moça, posso te fazer uma proposta? Claro, sim. Você quer trabalhar lá em casa? Um emprego, moça. É, lá em casa eu estou precisando de uma pessoa para cuidar do jardim. Você quer trabalhar lá? Ô, moça, eu até queria, mas eu não tenho onde morar. Eu moro nas ruas. Olha, eu tenho uma casa para alugar, que é em frente à minha, sabe? Se você quiser ficar morando lá... Isso é sério, moça? Fora a despesa, você quer ficar tudo por minha conta. Água, luz, aluguel, relaxa. Pode ficar lá morando tranquilo. Isso é sério? Vocês vão me tirar da rua? Sim. É sério. Tá vendo? O meu pedido foi ouvido. Sim, moça, eu aceito. Eu quero. Nossa, que presente tão especial é esse? Nós estamos muito felizes por você. Eu que estou feliz, moça. Moça, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Olha, a partir de hoje você nunca mais mora na rua. Vamos. 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 Amém.